Aí está aqui, e apareceu um cara que aparecia nos hotéis, assim, para levar turma para trabalhar. E tinha eu outro lá, ia lá no hotel, se inscrevia e ia num carretão daquele e ia trabalhar lá. E eu fui, e era no município de Alegreto, no rio Ibicui, ali em cima, era uma gruja de arroz nova que iam fazer lá. Fui eu, e mais uns, dali que eu conheci, um tal de Samuel, uns dois, esses camaradinhos, fomos juntos. Mas aquele pessoal que ia fazendo o serviço lá, era comentado que o cara mandava matar e largava num peral que tinha lá. Quando acertava o serviço, matava e largava naquele peral. E no fim, todo mundo foi embora, fiquei eu e Samuel Alessio. Aí, o homem ia por lá, só tinha farinha de milho para vender na cantina, não tinha mais nada. Só farinha de milho. Farinha de milho. A gente ia lá, pegava farinha de milho, dinheiro, dizia que não tinha para pagar, coisa mais. Se nós aguardássemos, que é nós pagar, e nós estávamos receber, vamos nós matar. Mas aí, conseguimos um pedaço de charque. Aí, era farinha de milho com charque, a gente comia. E peixe. Tinha muito peixe no rio Ibicui. E nós ceivamos peixe na beira d'água, e ele chegava lá e pegava peixe, comia peixe. Até que um dia ele chegou lá e nós, primeiro fizemos tudo, depois cortamos a lenha para ele fazer fogo nas máquinas, tudo. E ele disse para nós, olha, eu vendi uns boi, vou pagar vocês, vocês vão lá, receber o dinheiro de vocês. Aí, uma olhou para o outro, e eu, dessa vez, né? Nós fomos lá, receberam, era longe, nós morávamos no mato. E a casa era lá em cima, no meio, na coxilha, lá. Fomos lá, nós pagamos tudo. E aí, vocês vão, nós maté, essa noite, nós vamos embora. Aí, nós descemos, cheguemos lá, pegamos uma canoa que tinha, pegamos as nossas coisas, porque não tinha nada, um saco, umas coisas adentro. E atravessemos aquela, botemos naquela canoa, atravessemos o rio para o município de Itaqui, numa fazenda lá, e saímos numa estação de trem, lá perto do Butui, lá onde eu tinha estado. E sempre fomos, mas deixamos escurecer. Quando escureceu, nós atravessemos o rio. E fomos embora. Não sei até hoje o que aconteceu, se procuraram ou não procuraram, a matéria de esta morte, se mandamos nunca mais.